Veneno na voz, semi-final, DJ! Aí na humildade, mão pro alto, não vamos deixar a vibe morrer não daquele jeito Vamos ver se tem vibe, oh, oh, oh! Então, vamos demitir pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow! Ficaram o SDK pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Aí acionaram o veneno pra fazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow! Eu quero ver, eu quero ver! Pedra o caralho, pedra o caralho! SDK, antes de rimar cê tem que se tocar E não fazer o que nenhum se doca Só porque cê não é igual ele, que ninguém entende, vai escutar É diferente, cê tem que transmutar Com energia, meu mano, isso é o freestyle Porque pra mim cê é um álibi Meu português na sua mente vira árabe O que eu posso fazer? Se é clichê, meu mano, não é cachê e Tua Q de 100 É diferente, não é por um Citroën Até hoje eu ando de Mercedes-Benz Tá tudo bem, eu tenho passe Porque na rima eu mantenho a interface Cê tá com medo e eu vejo na sua face Trombovenil, cê não vai passar de face Suave parceiro, cê sabe te mato que é na repente Cê falou de me tocar, meu parceiro Cá minha ponte tá ligado que eu afeto a sua mente Tá entendendo, meu parceiro Que agora eu te falo remedo, não tem sorte Que porra de medo, parceiro Guerreiro de perfeito até a morte Tá entendendo, amigo Que agora eu te falo, sou meticuloso Cê entende, meu parceiro Que não tô com uma arma Mesmo assim, o MCQ é perigoso Coitado lá pro meu parceiro Muita informação, pode te largar na doutrina Que eu tô te matando, sabe o veneno da sua Na sua antiga, se ela é boa e mandava alguma rima Afeta minha mente e o meu cognitivo Só que eu tenho incentivo Agora é nó, sabe o que vem a porta do freestyle Mano, com certeza que eu tô de nitro E vou passar na sua reta, não tá pronto por racha E no freestyle é um eclipse Tô de deboche, te amasso Você sim tá no forte Tô igual Orochi, Mitsubishi Tá de nido, tá ligado Meu parceiro se fudeu Que agora você tá no seu dilema Cuidado, parceiro, muito acelerado Que a curva vai ser o maior dos seus problemas Tá suave, amigo Que agora esse que é o semblante Veneno insignificante Tá ligado, meu parceiro Sua rima tá soando irrelevante Da uva, ele falou de curva Eu mando freestyle, não esquece O veneno é o toque Que pra mim é um Z Essa curva do S É diferente, meu mano Sabe que aqui as ideias é direta Você capotou na curva e eu nem suei Porque a curva pra mim ela é reta Capotou na curva, parceiro Cê sabe, cê não seguiu essa demanda Aqui é SDK, a curva é do S E nada tá ligado dia, a noite te manda Oi tá suave, meu parceiro Fica suave e agora cê pisa fofo Se você continuar falando medo Vai ficar de castigo Vou jogar no calabouço Eu amasso esse cara na rinha Ele veio na batalha buscando a folhinha Ele é o dono da curva do S Eu passei café raro e ele era o gordinha Tava sinalizando Falando aqui não pode Aqui não pode estacionar Só que você é corrupto Eu saquei um cloque de 100 na sua mente E eu podia adentrar A folhinha é pouco pra quem veio do nada veneno Então você me faça rir Esquecei a folhinha Vou voltar com a cabeça do veneno pra casa de souvenir Tá entendendo meu mano? Essa aqui é a parada Já matei um Claudomiro Manda o próximo então manda o guacha Ae na mão de vocês família Pela ordem barulho pra veneno Quem pensa diferente faça barulho para SDK Por vocês Um a zero SDK SDK terminou DJ Fala comigo Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Aqui só tem cria Aqui não tem criado meu olho de gato Só brilha no flash Mas fica no flash Vai ficar no flash Pela É que você não tem criado meu olho de gato A veria no flash Vai ficar no flash Vai ficar no flash Vai ficar no flash Conversando o flash цел保 счит 2500 3, 2, 1 Esse é o veneno que fala que pá que vai me matar Mas é um peso pumba que veio com argumento E invado na batalha que quando me troma rima porra nenhuma Sabe parceiro que agora eu te falo é lorota eu falo na orelha Tá entendendo parceiro que agora eu te falo zumbilo E me chamem de orelha que toma ferrada que toma ferrão Sabe meu mano tá na contramão Tipo pensando meu mano que eu faço uma resposta tentando achar solução Só que parceiro cê sabe agora cheguei eu sou o problema da cena Tenta achar essa solução veneno esse deca que agora é o nome do seu dilema Não tenta achar uma solução minha solução é levantar o troféu Tá de mancada falou ferroada pensar que é abelha e que o veneno é mel enganado Meu freestyle é o que te deixa dilacerado Só um detalhe cê eu mando minhas rhymes cê escuta e nocauteia cê fica desnorteado O que eu faço é flak do doom na mente do mano que aqui é comum Toquei como fosse o tambor de holodum Tipa dei um zoom no seu talento mas não vi nenhum Sabe que esse cara é utópico Não achei nem com um microscópico Pensa que me ganhou era utópico Só que parceiro eu te faço agora Freestyle você é fraco eu vou ter que rir Sabe por que cê não viu meu parceiro? Freestyle é pra deformação você sentir Toque agora meu mano te falo agora Você tá no meu sapato A obra é linda, a obra é a prima E o rap é ter fato que é abstrato Não era aqui o flak do doom Cê falou que eu era peço pluma Não é pra ver é pra sentir Sentir que cê não é porra nenhuma Na minha frente tá suave Isso pra mim aqui é comum Vim da sua mas tô tipo a DL SDK terro nenhum Olha só parceiro e mano agora você se acostuma Tipo ele fala não sei que nos tem Fala até que é peço pluma Sobe parceiro e mano agora cê sente pancada Eu tô tipo o Akuma Que que aconteceu em opção do assunto Tá perdendo pro mano que é porra nenhuma Perdendo pro mano que é porra nenhuma Teoria de Freud Porra nenhuma vai continuar sendo Evolui o espermatozoide Tá achando que cê é um protótipo E que me ganhar consequência Seria a maior vitória da sua caminhada Mas tem que ter essência Protótipo não cê sabe meu mano Rimando hoje você tá bem atípico Protótipo é o caralho Perfeição perfeita Me chameando que é do biotipo Perfeito Sabe que agora eu te mato E mano o seu aqui é trap de fato Sabe meu mano Não falta tudo de sapo Sabe meu mano Cê é pra... Perfeito é meu cristal Eu sou Ryzenberg Cê me viu corre berg Veneno faz rap leque Pega um leque Vai ter vento de ideia cheque Somente tá um vento Tá vazio Isso daí eu percebi Te amassei com 300 de QI Pode chamar o terceiro Pra eu matar no free Terceiro 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 Meu filho Meu Jesus Veneno na voz Não vamos deixar com esse clima não Não vem de grito É Se não tem entrada Tem grito não Deixa teu saco Vai 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 Vamos levantar a mão na humildade Aí ó O James puxou um grito Falando de Bum Bep A resposta desse grito é Bep Certo? Eu vou falar por isso E vocês falam Bep Da hora É isso ó Salve Shaolin É assim ó O nosso lema é de cigarro Faz tudo de cantando rap Bum Bep Bum Bep O nosso lema é de cigarro Faz tudo de cantando rap Bum Bep Bum Bep Bum Bep Bum Bep Bbo Tá pedindo pra apanhar Incessado É masoquismo Pedindo pra eu matar Mas fica no conformismo Porque sinceramente Não tenho o que fazer Pedindo pra eu te matar Como se eu não fosse fazer Ele que puxou O terceiro tá de conversareia Tá ligado o coração, falo que a boca tá cheia E essa aqui é a fita que agora cê se fode Você não aturece a sua negou em golpe Realmente, isso é verdade, seu lock mequetrefe Boca fala do que o coração tá cheio Por isso que minha boca fala rap Se o rap falar batalha, eu te quebro no meio Me quebrar no meio, cê vai se fuder Me plantar em dois, dois melhor do que você Tá entendendo, amigo, que essa nardileza Eu te matando com descesse um pouco de defesa Cê já tenta me imitar, aí que você é lombra Foi só um jutsu multiclone da sombra Aí saiu você, freestyle repercute Aí cê chama o cocu e pega a nuvem Realmente, minha inspiração vem no verso Só que não sabia que usar isso é ser um pau no cu Mas tá suave, farsa, que essa que é futa Eu te matando que agora eu causo a sua disfunção Não, não, é porque você é o meu irmão Pau no cu, pau no Brasil, eu te deixo em extinção Mas tá suave, porque você é meu freguês Depois vem na roleta e trago o ouro dos portugueses Que é nosso Foi tá ligado, parça, que agora eu fui ganancioso E xinguindo algo que é tão valinhoso Mas tá suave, parça, que a pátria não é gentil Tá acabando com o maior bem do nosso Brasil O maior bem do Brasil é o desmatamento Infelizmente o homem não é sábio, é questão de tempo Mas tá suave, é improvisação Eu voei alto, desmatando, sem tirar meu pé do chão Tá suave, meu parceiro, que agora já me tiro Voou muito alto, tomou o sol, caiu a ícaros Mas tá suave, eu te mato, que é cairox Você é imaginável e se perdeu no mundo de ossos Aí ó, acabando aqui ó Todo mundo no YouTube da Batalha Central Vai lá, assiste o vídeo, anota todas as referências Que teve coisa pra caralho aqui Pra vocês anotarem, estudarem, tem história, tem tudo Tem cobrança nos portugueses, filha da puta E é isso mesmo, certo? Você corta aí Vai mira, tá na mão de vocês Vocês decidem pela ordem Barulho para veneno Barulho para SDK Aí vocês podem curtir o meu Vamos pro alto, pro veneno